Agora vamos até Paranaíba, porque por lá um personal trainer morreu após o carro bater em uma motocicleta. O condutor do carro dirigiu o veículo sob efeito de bebida alcoólica. O Alex Santos tem mais informações. E o personal trainer Diego Oliveira Anacleto, de 34 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, por volta das 4h30, após a moto em que ele pilotava colidir com um carro no cruzamento da Avenida Major Francisco Falsino Dias, com a rua Oswaldo Silva Brandão. Conforme o boletim de ocorrência, o motorista do veículo, de 18 anos, disse que trafegava pela Avenida do Carnaíba e no cruzamento com a rua Oswaldo Silva Brandão, colidiu com a moto conduzida por Diego, próximo à agência do Detran aqui do município. No local do acidente, conforme o boletim, foi constatado que havia marca de frenagem do carro, estilhaços e vários objetos da vítima espalhados na via. Os policiais realizaram as medidas administrativas, confeccionando um alto de infração e o condutor e passageiro também foram submetidos ao teste de alcoolemia, onde foi constatado que o motorista apresentou 0,3 miligramas de álcool por litro de ar expelido e o passageiro apresentou 0,05. O motorista e testemunhas foram encaminhados para a delegacia de polícia civil. O passageiro do carro apresentou apenas escoriações na mão direita e alguns hematomas na cabeça.